Olá, sou a professora Ana Lago da L2 Pilates. Eu estou aqui com a nossa aluna Beatriz para mostrar para vocês uma dica de abdominal para se fazer sempre no intervalo da novela, do jornal, só abdominal e simples, com utilização do sofá. Aqui eu estou usando o pulver, mas em casa você pode colocar suas pernas no sofá. Vamos lá, Beatriz? O importante é que você se aproxime bastante do sofá para a gente manter esse ângulo de 90 graus, tá? Os pés, pode ser ponta dos pés ou os pés para cima. Ajeitou a coluna no chão, costelas fechadas, mãos atrás da cabeça. O importante, nós vamos usar um abdominal do Pilates para o fitness, como o bergual de repetição. Toda vez que a Beatriz subir em flexão torácica, ela vai soltar o ar. Vamos lá, Beatriz? Inspira, solta o ar e sobe. Desce. Eu quero que vocês reparem, pode subir a Beatriz? Que toda vez que eu subir, eu vou empurrar o autêndice de fórdio para baixo para potencializar o abdominal. A última. Desceu. Agora, nós vamos incrementar o exercício, utilizando a perna. A Beatriz vai subir e vai estender a perna direita. Vamos lá? E estende a perna direita, alonga, 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 chifode para baixo e desce. Desce. Mais uma vez. Estende a perna direita, alonga, 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 desce. Então, a última. Desce. Para a gente finalizar, nós vamos fazer a mesma coisa, levando as duas pernas. Só que o segredo desse exercício é soltar o ar, segurar o xixi e deixar os calcanhares juntos para facilitar o exercício. Então, a Beatriz vai subir a flexão torácica, segura o xixi, estende a perna direita e esquerda, pressiona os calcanhares, um, dois, três, quatro, cinco. Desce direita, desce esquerda, desce da flexão torácica. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco. Relaxa. Se você nunca fez esse tipo de abdominal, façam cinco repetições de cada movimento que eu mostrei. Agora, se você já é um atleta, já pratica alguma atividade física, pegue um intervalo de qualquer programa que você mais gosta. Deita no chão com um aponchoado, apoie os seus pés no sofá e faça durante intervalos repetições pequenas, bem centradas, com calma. Obrigada e até mais.